Viavai, você sabe, está com toda a loja com 50% de desconto. Vale lembrar que aqui na loja a gente não tira nenhuma peça, nós deixamos toda a coleção. Peças que chegaram em outubro, novembro, dezembro, tudo peças dessa estação. Ou seja, você vai pagar metade do preço e vai comprar peças atuais, modernas e arrojadas. E de se lá ir no alto verão, tudo pela metade do preço. Respeitado o preço é o custo. Venha, porque a loja está abarrotada de peças de São Paulo, Rio de Janeiro e BH. Como por exemplo, esse vestido. Olha que peça bonita. Um tom de animal print e aí com a barra verde e um cinto verde dá um efeito maravilhoso. Não é super bonito? E aí nós temos a versão da saia. Você pode usar a mini saia com o mesmo detalhe. E aí aqui a gente jogou uma regata básica de seda e um maxi colar da Maria Chique que dá um super efeito. Olha que coisa bonita. Lindo, né? Olha que estampa super bonita. Misturando esse rosa claro, que é um tom de chiclé, com essa estampa diferente. A manga também. É um vestido de seda com uma estampa maravilhosa da Ahá. 50% de desconto. Aqui nós temos uma camisa de seda também super bonita, leve, chique, com a gola toda trabalhada. E uma saia reta de algodão e amarelo. Fazendo uma composição moderna e arrosada. Aqui nós temos a mesma estampa do vestido que eu mostrei agora há pouco, mas aí com esse detalhe aberto aqui na frente, que você pode valorizar abrindo ou fechando ele. E com a calça nesse tom de sorvete, tom de chiclé, né? Olha que produção bonita. Essas três peças estão na promoção. Na verdade não são essas três peças, é a loja inteira. Aqui nós temos uma família. A gente gosta muito de fazer esse tipo de composição, né? Olha, são listras, bolas. Aí tem a mini saia, tem o vestido, o casaquinho, tem a camisa manga longa e a blusa. Aqui a gente jogou com uma calça de stretch vermelha. Aqui nós jogamos com amarelo. Aqui nós jogamos um cardigan de fio. E aqui a gente usou a mini saia com essa jaqueta de couro. Isso aqui é couro fake e também você vai usar agora e na próxima estação. Então se você for inteligente, vira até a loja, você vai fazer compras excelentes, com preços pequenininhos. Usa no alto verão e algumas peças ainda você faz a transição. Vale a pena. Tudo pela metade do preço. E todas as peças, mais uma vez eu volto a repetir, todas as peças que estão na loja estão com 50%. Nós não retiramos nada. Inclusive os vestidos sociais de todas as linhas e do Fouse Raten vão continuar com 50% até o final do mês. Corra para a Viavai e faça compras especiais e inteligentes.